Boa tarde a todos. Este vídeo aqui é para falar sobre o uso do VI, tá? Antes de eu começar a usar o VI, eu vou mostrar um setup importante sobre ele, tá? Dentro do terminal Linux, aqui eu tô usando o Ubuntu Bash para Windows 10, você pode dar um ls-la e editar ou criar um arquivo chamado .vimrc, tá? Esse arquivo vai ter as customizações que eu costumo usar, tá? Então você pode escrever ou copiar essas customizações aqui para o seu próprio vimrc para ele ficar parecido com o meu, beleza? Bom, é sobre o tutorial do VI, tá? Então eu vou abrir aqui, eu vou digitar VI ou Vim, tanto faz. Por exemplo, o Vim vai abrir aqui o editor de texto, certo? A primeira coisa importante do VI é que o teclado funciona de modo distinto, tá? Então você tem dois modos, o modo de comandos e o modo de digitação. Então se você quiser digitar alguma coisa no VI, você vai apertar a letra I. Então aqui vai aparecer insert, tá certo? E aí sim você vai poder digitar, né? Então, por exemplo, olá, meu nome é Felipe, certo? Uma vez que você já digitou o que você gostaria, você aperta ESC, aí você entra no modo de comandos, certo? Os comandos são sempre iniciados por dois pontos, certo? Dois pontos W significa que vai salvar o arquivo, né? Como ele não tem o nome do arquivo, você pode dar dois pontos teste. Por exemplo, ele vai salvar esse arquivo aqui como teste, tá? Então ele criou o arquivo chamado teste. Se eu quiser voltar no modo de inserção de texto, aperto I novamente e posso continuar digitando. Posso continuar digitando, certo? Dado o setup que eu fiz no meu VI, ele coloca esses números aqui, essa barrinha pra ajudar a digitar e coisa e tal, que pessoalmente eu gosto bastante. Um outro modo importante pro VI é o modo de copiar, tá? Então pra você usar o modo copiar, você tem que usar o modo visual, que é a letra V. De vaca, certo? Então, por exemplo, aqui se eu quiser copiar essa frase aqui, eu aperto a letra V, seleciono ela inteira, aí eu aperto Y, depois eu vou até a linha que eu gostaria, ou eu vou até a linha que eu gostaria e aperto P, certo? Eu posso copiar várias frases e colar elas, não tem problema, certo? Se eu porventura clicar, em vez de apertar P, eu apertar Shift P, ele vai colocar exatamente antes. Se eu colocar P, ele vai colar depois. Então, por exemplo, aqui ó, teste. Se eu apertar P, ele vai colar depois do teste. Opa, ask P. Entendeu? Se eu apertar Shift P, ele vai colar antes do teste. Então, por exemplo, aqui ó, teste. Voltei no modo de comando, Shift P. Ele colocou antes do E. Se eu vir aqui e apertar Shift P, ele vai colocar antes do teste, certo? Então, essa é uma das coisas importantes do VI, que é você copiar coisas, tá? Uma outra coisa importante do VI é como você procura as coisas dentro dele. Então, se você digita barra, ask, tá? Barra, posso. E dá um Enter, ele vai achar todas as vezes que a palavra posso apareceu. Se eu aperto a tecla N, ele vai pulando de uma em uma. Se eu apertar Shift N, ele vai voltando. Não sei se vocês começaram a perceber, mas existe um padrão. Sempre que a gente usar o Shift, ele vai pra trás, tá? Um outro comando importante do VI é dar dois pontos de a linha que você quer ir. Depois eu preciso, vamos supor que eu quero ir pra linha 10. Então, dois pontos 10, meu cursor vai pra linha 10, certo? Se eu apertar Shift G, ele vai pra última linha do meu arquivo. Isso é bastante importante. Então, pra ir no começo da linha do arquivo, dois pontos 1. Pra ir no final da linha do arquivo, Shift G, tá? Esses são os comandos básicos muito importantes pro VI, tá? Um outro comando importante pro VI é o comando Split, tá? Então, é o seguinte, eu dou um espaço aqui, eu aperto dois pontos, escrevo Split e aqui eu posso abrir ou um arquivo novo ou abrir um arquivo do meu diretório. Então, eu posso procurar aqui apertando a tecla Tab pra achar os arquivos, mas no caso aqui eu vou criar um arquivo novo, que eu vou chamar aí Test 2, certo? No que eu fiz isso, eu tenho agora duas telas do VI. Eu tenho a tela de cima, que refere-se ao Test 2, e a tela de baixo, que refere-se ao Test 1, que eu já tinha escrito, certo? Pra você navegar entre as duas telas, você aperta Ctrl W, então agora eu tô na tela Test 1. Se eu apertar Ctrl W, eu volto pra tela Test 2, certo? A função de copiar e colar funciona da mesma forma, então Ctrl W, vem aqui, seleciono algumas linhas, Y, Ctrl W, vou até a tela de cima e aperto P, que eu posso fazer a cópia do material de uma pra outra, certo? Se eu quiser deletar linhas inteiras, é só apertar duas vezes a tecla D, que a gente chama de DD, certo? Essa é uma das outras funções importantes do VI, que é pra você poder deletar comandos, tá? Se você já estiver satisfeito com o Split, você não quer mais usar, você pode dar dois pontos que sai do arquivo, certo? No caso aí não vai deixar, porque o arquivo já tinha dados. Se você quiser sair sem salvar, você dá dois pontos que exclamação, aí você sai do arquivo, tá? Se você preferir o Split na vertical, você pode chamar o VSplit, então entra no modo comando, S, dois pontos, VSplit, e aí ele vai abrir na vertical, tá? Então, dois pontos, VSplit, Test 2, por exemplo, né? Aí eu tenho o Test 2 e o Test 1 e eu posso, com o CTRL-WW, navegar entre um e outro, certo? O VI também permite você copiar em blocos, por exemplo, eu quero copiar só a palavra Continuar. Então, eu posso vir aqui no começo da palavra Continuar, aperto CTRL-V, seleciono o bloco só da palavra Continuar, estão vendo? Aperto Y, que copia, CTRL-WW, posso vir o meu outro arquivo, e aperto P, que ele vai colar só o que eu quis, certo? Se porventura, em algum momento eu quiser desfazer o que eu acabei de ditar, eu aperto o S, que depois eu aperto U, de andu, desfazer, tá? Então, vocês podem perceber que o VI é bem poderoso e tem muitas funções dentro dele, tá? E as principais funções são, a principal dica que eu tenho que dar para vocês é sempre usar o ESC, certo? Então, o ESC você entra no modo de comando e aí, a partir do modo de comando, você vai fazendo as coisas, né? Então, I é de inserção, V é o modo visual, certo? Y, copia, P, cola, né? Você pode também entrar no modo de blocos, né? Com CTRL-V de novo, e você pode selecionar Continuar, por exemplo, e apertar X, que isso daqui é o de recortar, né? CTRL-WW, eu posso colar lá o Continuar, perceberam? Eu desbloqueei um bloco inteiro de uma parte para a outra, tá? O VI também realiza operações matemáticas, tá? Isso é uma forma bastante interessante Vamos supor que você quer fazer uma conta Então, você digita dois pontos R, exclamação, BC-L, menor, menor, menor E a conta que você quer Então, podemos supor assim, ó 256 vezes 20 E ele vai escrever para você diretamente o resultado na tela, tá? Eu voltei agora, apertei ESC, apertei U Eu desfiz a minha conta Qualquer conta que eu quiser fazer Se eu apertar o modo ESC E apertar para cima Opa, desculpa, ESC, dois pontos e apertar para cima Eu vou ver o histórico de todos os comandos que eu realizei antes Então, vamos supor que eu quero repetir a conta Mas agora eu quero fazer uma outra conta Então, eu posso navegar até a conta que foi feita E eu posso refazer essa conta Dois pontos para cima Vamos fazer aqui, um dividido por dois Tá? Está aqui a conta certinha do um dividido por dois Para você fazer exponencial, se eu não me engano Dois elevado a três Será que é com chapéu? É com chapéu Se você quiser fazer raiz, você faz chapéu elevado a meio Então, por exemplo, assim Raiz de quatro Então, dois chapéu Abre parênteses Um sobre dois Certo? Opa, ele não aceitou Então, não é assim que faz Bom, tem coisas que eu não sei fazer Deixa eu ver se ele aceita as QRT É, também não É, algumas coisas não dão certo Mas, enfim Você consegue fazer bastante coisa com a calculadora lógica do VR, tá? Então, aqui tem algumas coisas Para salvar o arquivo de novo Dois pontos W, né? Esc, dois pontos W Ele salvou Ctrl, W, W Eu vou para o outro arquivo Se eu quiser salvar o outro arquivo Dois pontos W também Ele vai salvar E para eu sair Dois pontos Q No caso, ele vai tratar como arquivos diferentes Então, eu posso ver aqui Dois pontos Q duas vezes Ou, normalmente, dois pontos W e Q Que significa salvar, write e sair, quit Então, aí Eu acabei de criar os meus arquivos E tem um tutorial básico Sobre o uso do VR, né? Não se assuste O VR, ele é um programa que Depende muito do seu tempo de uso Então, pode parecer que é bizarro Esses comandos que você nunca vai pegar Mas, à medida que você for tentando usar E continuamente usar, né? Praticando todos os dias Ou praticando sempre que possível Você vai perceber que você vai virar um mago Do VR E fazer coisas impressionantes com ele, tá? Aqui eu dei os principais comandos Que eu uso no meu dia a dia Tá certo? E espero ter ajudado vocês, tá bom? Se vocês quiserem algum tipo de vídeo Coloquem nos comentários Que eu vou ficar feliz em fazer, tá? Eu sou professor de física Do IFSP Matão E eu tenho como objetivo Divulgar conhecimento Divulgar ciência E sempre que eu posso Eu acabo fazendo esses vídeos Que ficam delegados Para os meus alunos Ou para quem precisar, tá bom? Então, um grande abraço a todos E boa tarde Tá certo? Tá certo? Tá certo? Obrigado.